O movimento de veículos na BR-163 esteve intenso desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, quando começou a operação especial da PRF. Reforçou a fiscalização, o policiamento, desde a meia-noite desta quinta-feira. E deve terminar a operação Semana Santa. No domingo foi reforçado todo o policiamento em todo o estado. São mais de 3.670 quilômetros de rodovia. O objetivo da operação é reduzir os números de acidentes nas estradas, conforme um compromisso assumido pelo Brasil dentro das Nações Unidas. Mas parece que os motoristas não colaboram. Em pouco mais de meia hora, apenas neste ponto da rodovia, nossa equipe flagrou veículos com varóis apagados e ultrapassagens em faixa contínua, entre outras irregularidades, que demonstram que esse mau comportamento dos motoristas nas rodovias é quase cultural no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal já está monitorando o comportamento dos motoristas na BR-163 através de câmeras de vídeo. Essas imagens podem servir de prova para a aplicação de multas sobre as infrações flagradas. Desde a concessão da BR-163, tem um local para monitoramento das rodovias aqui no estado. Está em execução já um projeto para autuações nos locais de faixa contínua, onde já existe um monitoramento colocado pela concessionária. De acordo com o inspetor da PRF, o maior número de acidentes fatais nas rodovias tem como causa a colisão frontal em trechos bem pavimentados, sem restrição de ultrapassagem e durante o dia, o que revela uma prática comum de forçar uma ultrapassagem, que também é infração de trânsito. O motorista que, mesmo no local onde a ultrapassagem é permitida, ele força a ultrapassagem, ou seja, ele faz com que o motorista que vem no sentido contrário tenha que realizar manobra para evitar um acidente, ou mesmo ele acaba imprimindo uma velocidade excessiva para conseguir fazer aquela ultrapassagem. Esse tipo de infração é uma infração gravíssima. Gravíssima